Ah, como é que ficou? Acabou, estou em outro momento da minha vida, não consigo te acompanhar, às vezes não consigo me achar suficiente, o problema sou eu mesmo, e o trabalho não tá conseguindo fazer você receber a atenção que você merece, você é incrível, acabou aqui. Tipo, é isso que a mulher de dois Deus usou pra terminar com ele. Será, velho? Ela falou que o trabalho dele não tava suprindo as horas aí com ela. Mas manda alguma coisa fora do você, é incrível? Acho que você devia ter falado isso pra ela na frente dela, né, mas... Ah, Thaís, tá louco, eu não ia conseguir falar isso tudo não, ia gaguejar com sua porra. Mas e se você levar num bloquinho de nota e na frente dela você abre e fala? Você lê pra ela na frente dela, tá ligado? É que assim, tem coisa de problema. Mas aí o que acontece? O que acontece? Se eu leio pra ela e aí ela me responde, eu não vou ter outro bloquinho pra saber o que ela vai falar depois, né? Que tu vai falar e vai entrar dentro do carro aí, tipo, nós ir embora, deixar ela lá. Não vai ser muito bundão isso, Thaís? Acho que é mais bundão mandar pelo celular, não. Claro que não, é muito mais homem fazer um texto bem feito do que chegar na frente dela e não falar nada. É, pelo menos o celular sai da direito de resposta. O celular eu sou leão, pessoalmente eu sou gatinho, né? É lógico. Então eu vou mandar assim, você é incrível. Bota um obrigada por tudo. Obrigado pelos momentos que vivemos juntos, tá ligado? Sabe o que eu posso usar também de desculpa pra ser mais leão ainda e não querer a culpa toda pra mim? A mãe dela acabou de me intimar falando que, tipo, ela não quer que a filha dela esteja em perigo com nenhum tipo de ex e tal. Eu posso falar, tipo assim, não quero atrapalhar a sua vida, né? É, não quero atrapalhar o seu relacionamento com a sua família, tá ligado? Deve ser sua prioridade. Porra, tá perfeito. Caralho, essa é muito boa. Mano, o papo é... Ela vai ler esse texto aí, ela não vai, tipo assim... Ela vai se emocionar e vai pensar nele e também falar que tá certo. Mandei! Caralho! Olha o texto. Acabou. Estou em outro momento da minha vida. Não consigo te acompanhar. Às vezes não consigo me achar suficiente. O problema sou eu mesmo. E o trabalho não tá conseguindo fazer você receber a atenção que você merece. Você é incrível. Obrigado pelos momentos que vivemos juntos. Não quero atrapalhar seu momento com sua família, que é sua prioridade. O que você acha? Achei que foi bom. Parece um pouco que foi um texto montado aos poucos, né? Mas isso aí é detalhe, né? Será que eu faço alguma coisa mais pra parecer informal? Desculpa qualquer coisa. Bota um. Não é você, sou eu. Já tá, já tá. Nando um... Terceira linha. Já tá, ah tá. Qualquer coisa dá um salve. Tamo junto. Não, peraí. Não, peraí. Peraí, onde você tá indo, cara? Onde você tá indo, cara? Tô indo na lock, velho. Não, não, não. Eu quero ir na casa dela. Ela me chama pra cá pra resolver isso, velho. Passa aí pra gente ver se ela tá lendo a mensagem. Hum, tá lendo lá. Nossa, gente, ela tá com outro. Ela tá com outro. Ih, ela tá com outro. Caralho, olha lá. Nossa. E ela viu e foi embora? Caralho, ela viu a mensagem. Peraí, todo mundo silêncio. Ela respondeu. Tudo bem. Nossa. Acho que ela já tava com outro. Bem que eu falei que você era coro. Será, velho? Nossa, mano. Ela tava só esperando essa mensagem. Caralho, mano. Mas não fica assim, não, chefe. Todo mundo vai se for num dia. Olha lá, ela... Será que eles tão comprando comida pra fazer um piquenique? Será que ela tava esperando só isso? Será que eles vão roubar junto e dar fuga juntos? Mano, tipo assim, ela tava até com pressa de ir embora logo, você viu? Assim, depois que mandou a mensagem... Nossa. Caralho, galera. Tô perdido. Não, mano. Você fez bem. Isso aí é livramento, velho. Nossa, ela me chamou de talarico, mano. Que isso? Como assim? Peraí, peraí. Ela respondeu. Tudo bem. Espero que você encontre alguém futuramente que te faça feliz. Você é uma pessoa muito especial. Mesmo sendo talarico. Cagando, brincadeira. Vai tirar essas ideias limpas. Não, não, não. Vai tirar meu chefe de talarico não, mano. Vai chamar meu chefe de talarico. Não, vamos tirar isso aí nessa cana aí. Você vai tirar com a sua cara, pô. Correto. Vai chamar meu chefe de talarico. Mano, mas que que é isso? Eu, loucona. Você pensa que você é quem que chama ele de talarico aí, tio? Hã? Isso mesmo. Caralho, mano. Tava brincando. Pro bagulho que ele me falou que ele era talarico. Mas tudo bem. Tá sua. Pode. Qual que é seu nome, moça? Milena. Milena. Tem uma pessoa que quer falar com você. Tem. Ué, pode falar? Tá aí no banco do passageiro. Ué? Você tem alguma coisa pra falar pra ele? Não. Ué, não tô vendo. Ué, não abaixei os vidros? Tá abaixado. Tá abaixado. Você tá abaixando e levantando o tempo inteiro? Não, pô. Olha aí, ó. Ah, agora eu tô vendo. E aí, Levi? E aí? Pode falar? Opa, o que? Foi mal aí, pessoal. Eu tava dormindo. Ué, sei lá. O salarico quer falar alguma coisa comigo? Não, não. Fala aí, ô. Não. A gente tava só passando aqui, pô. O que aconteceu com a gente? A gente tá aqui na porta da sua casa. Ué, sei lá. Eles iram falar aqui não sei o que que eu tinha me de salarico. Não sei o que que tu quer falar comigo. Foi mal, foi mal. Não, nem sei o que que eles tão falando. Não, pô, relaxa. Foi só uma zoeirinha, tá ligado? Não, acontece com o pessoal. Aquele papo que a gente trocou. Correu, morreu. Até desculpa qualquer coisa aí. Não, pô, relaxa. Tá suave. O que que é esse rolo da vida? Mano, você foi gigante agora. Vocês dois. Não, mano. Nossa, o cachorro me mordeu. Mano, primeiro, primeiro. Cadê o alinhamento? A Thay desceu e falou. Que papo é que você tá chamando ele de talarico? Ué, eu não sabia. E o Biro desce. Eu não sabia. O Biro foi, o Biro foi. É porque eu não sabia, pô. Eu cheguei, o cachorro tinha me mordido. Quando eu cheguei, eu não sabia, pô. Pelo amor de Deus, pô. Acho que você tá perdendo pra ela, ô, chefe. Toma vergonha na cara aí, pô. Eu acabei de fazer uma maior molecagem da história. É, e ela foi mais moleque que você. Ela tava com outro cara ali ainda, pô. É o pai dela, velho. É o pai dela, meu Deus do céu. Mesmo assim, né? Não tinha como você saber, né? Meu Deus. Ela vai... Sabe o que ela vai ficar pensando agora? Meu Deus, o cara tava no quarteirão da minha casa. Em vez de vir aqui falar comigo, ele tava falando pro celular e depois o amigo dele parou o carro na porta da minha casa. Você não tem que ligar pra isso, não, chefe. Você já terminou por isso, entendeu? Você é uma alma livre, você é um passarinho solto, entendeu? Mano, o pai dela tava ali. O pai dela deve estar assim, mano, que moleque que você arrumou pra sua vida. Ué, mas aí foi ela que arrumou, né, esse moleque aí. Não, não que você seja moleque, né, ô, chefe. Mas, tipo, eu te avisei, né? Falta de aviso não foi. Você quis ouvir dica de homem, tá ligado? Nunca você não tem que se arrepender por ter sido moleque, não, pô. Você foi moleque sabendo que você foi moleque. Foi. Foi. Só que assim, ela tinha macho talarica também, não pode, né? Mas agora ela deve estar assim, nossa, foi só brincar com ele e ele apelou. É, não, não foi você não, pô, foi eu. Será? É. É, tipo, ela pode estar pensando também, nossa, aquela menina lá só foi brincar com ele. É. Você tá ligando? E ela, mas é bom, pô, deixa ela ficar com raiva de mim, que não tem problema, né? É. E outra? Você é boa conselheira, né, Thais? Se os conselhos não, tudo dá certo. É. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.